Música Você acha que está chovendo, Fran? Está ótimo Para de graça Está chovendo, sim A Dulce podia ficar limpando aqui Música 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 Oi, oi, tudo bom? Aí, Rui, tudo bom? Fez uma viagem? Muito bem, muito bem, bem-vindo. E aí, gostou? Vamos ver se é bom. Vamos lá para fazer uma foto com ela. E aí, gostou? E aí? Já vai descer? Bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.